Música Salve galera, Douglas Pandant na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal evento aí tá Essa dica que eu vou mostrar pra vocês aqui funciona também fora do evento, beleza? E você pode fazer em qualquer horda também Porém, a melhor horda seria essa no 98, tá? Que você vai conseguir fazer aí a delegacia de polícia infinita Conquistando bastante carteira verde, marrom, azul e consequentemente aí também roxa fazendo as trocas aí, tá bom? Então já deixa o likezão pra fortalecer galera Vai ser um vídeo bem rapidinho aí, eu espero que você goste aí, tá? Deixe nos comentários aí depois se você sabia disso ou se descobriu agora o que acontece Na horda 98 você não vai poder matar todos, tá? Na hora que você acionar ela aqui você vai matar a maioria e vai deixar apenas um vivo Por quê? Se você matar todos o painel ele vai quebrar e você não vai conseguir aí fazer mais hordas, tá? Você faz a 98... Na 98 você travando ela e deixando um vivo Você vai conseguir fazer ela infinitamente, tá? Frequentemente aí drogando carteira verde Cada horda aí Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Colocar aqui Faz eliminação... Opa, ficou acho que um ali pra trás aí, vamos ver Ó Ficou um briguento pra trás Na verdade eu acho que ficou mais de um Ó, ainda bem que eu sou... Ô rapaz Ainda vi uns zumbis ali, é, oficiais, tá? Chato pra caramba Ó Então faz eliminação deles Ah, não pode vir com o cachorro, tá? Galera, eu trouxe o... Nossa, eu tô com o cachorro, cara Não pode vir com o cachorro não, senão ele vai matar o zumbi, tá? Beleza? Só você ficar, ó Já drogou três carteiras aí Básicas Não traz o cachorro não, tá? Trouxe o cachorro aí Mosquei, tá? Beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? Vai fechar o jogo Só fechar o jogo e abrir o jogo de novo Sem bug nenhum Estratégia monstruosa e bacana pra qualquer um aí tá utilizando, né? Galera, beleza? Vamos entrar no jogo Entendeu? Olha aí, ó Acabei de entrar no mapa Abriu, fechei o jogo e abriu de novo Tá? Entrou no mapa aí Já era, tá? Galera, deixa eu aumentar a tela aqui Desculpa Ó, a gente aparece aqui É... Dentro do... Pátio de novo Só que agora vai dar uma travadinha Porque quando abre É, fecha e abre o jogo de novo Ele dá um certo lag Tá? Ó, acertou todo mundo Perfeito Agora vem com o lance aqui Eita! Pega! Não acertou todos os bombásticos, não? Uai, galera Mas tudo bem Não tem problema não A gente põe os pontos dele aí Mas tudo bem Beleza? Vamos colocar aí o autocura A habilidade de corrida Coloca o escudo aí na cara, velho Você sempre fica com esse escudo aí Né? Ó, carteira verde Marrom Beleza? Ele sempre fica com o escudo, galera Marronzinha Vai matar ele não Não mata ele não, miserável Cadê? Coloca o escudo aí, miserável Beleza? Vamos mais uma vez, galera Olha aí Já 10 carteiras marrom e uma verde Vamos mais uma Duas vezes Vamos usar a terceira Pra ver se a gente pega uma carteira azul aí Que demais Mais uma vez, galera Olha aí, tá? Certo? De boas 98 Deu a horda mais uma vez Tirão nele E olha aí Terima Ficou oficial ali vivo Mas o Boninho já vai fazer a eliminação dele, né? O Boninho Toma cuidado, galera Sai de perto dele, ó Pra cima Ah, mosquete detrás desse cachorro Tá? Eita, não venha com o cachorro, não Pra... Mano, o engraçado É que esse motineiro Ele vive com o escudo na cara Agora que é pra ele colocar o escudo Não cola, olha lá Não coloca o escudo Não coloca Tá? Mais uma vez A última agora Vamos lá Mais uma vez aí, tá, galera? Será que vai dropar uma carteirinha azul aí, ó? Eita, pega Vai ficar um zumbiço de fora, mano Eita, falei O Boninho Pelo menos fez a eliminação dele Tá? Vamos pegar aqui, então A golaçadinha Então o zumbi tá junto Beleza? Um motineiro deles Desse a gente pode tá fazendo a eliminação Deixa o cachorro Mordendo Já pode morder o cachorro Acabarou Conseguimos a carteira azul, galera Deixa eu fechar Vamos pegar aquela carteira ali Vou fechar o jogo de novo Tá vendo? É infinito Tá? Vamos fechar o jogo E vamos fazer a contagem E aí, galera Pra finalizar Opa Ficou uma carteira lá Que a gente não pegou Acho que eu fechei o jogo Muito rápido, hein? Que foi 19, não foi? Vou entrar aqui de novo Então tá aí a contagem Beleza? A quantidade Ih, caraca Será que eu fechei o jogo Muito rápido Na hora que eu peguei? Eu vi que caiu uma carteira ali A gente fechou 20 Foi? Deixa eu ver se não pegou Não contou Tá vendo? 20 carteiras Então olha aí, galera Só nessa brincadeira aqui Fazendo 4 vezes Olha a quantidade de carteira Que dropou Por que eu gosto De tá fazendo No round 98? Porque você viu A quantidade de zumbi Opa ali Vem muito zumbi Tá, galera? E se vem muito zumbi Você consequentemente Vai pegar mais carteiras Tendo chance De pegar carteira azul Verde Entre outras Altas quantidades Tá bom? Galera Brigadão pra você Que assistiu até aqui Deixa o seu likezão A palavra-chave Pra você que assistiu Até aqui Pra eu fixar aí O seu comentário É carteiras infinitas Na delegacia Comentei Carteiras infinitas Na delegacia Primeira pessoa Que comentar aí Eu vou fixar O comentário Deixar aí O coraçãozinho E responder você Os demais Que responderem Depois Eu vou responder também Deixar o comentário Então tamo junto E pra você Que assistiu até aqui Também Tem uma nova função Que é o hype Não se esqueça De hypar o vídeo Se isso aparecer Pra você Tá vendo? Gente que tá aqui É só clicar em hypar E você vai ter pontos E vai Pegar pontos Para o canal também Esse hype Você consegue Tá hypando Três vezes Por semana Como a gente Inscreva a semana Agora Então você já tem Aí Tá galera Deixa aí São três Aí você pode Estar escolhendo Três vídeos Aí tá galera E vamos que Valeu Grande abraço E fui E aí Tchau E aí Tchau Tchau